Olá estudante, tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 29 para o oitavo ano do ensino fundamental. E nós vamos falar sobre as regiões polares. Ok? Muito frio, né? Região Antártica no extremo, perdão, região Ártica no extremo norte do planeta não constitui um continente, pois a maior parte é formada pelo oceano Ártico. Você já deve ter ouvido alguém brincar. Nós temos um pinguim no polo sul ou no polo norte? Às vezes você fala assim, ou alguém brinca e fala, tem muito pinguim no polo norte? Aí por falar a palavra polo, você já liga frio e fala, deve ter. Mas o pinguim, ele necessita de, das terras, o continente. Então, nós vamos encontrar o pinguim exatamente onde? No polo sul, não na região Ártica. E é interessante, e nós vamos ver que alguns autores vão dizer o seguinte, que na região do polo sul, em alguns lugares, os continentes, eles vão até as regiões bem próximas do polo sul, além da Antártica, que está totalmente no polo sul. já na região norte, no polo norte, onde nós não temos continente, porque a região Ártica, no extremo norte do planeta, não constitui um continente, pois a maior parte é formada pelo oceano glacial Ártico. É interessante. já quando nós chegamos lá em cima, nós temos parte do continente americano, parte da Ásia, da Europa, que vai até as altas latitudes do polo. Então, se você ver ou ouvir alguém falar, né, ou ler que tem continentes que vão até o polo norte, ele não está errado. Agora, não existe o continente do polo norte. Ok? Essa região do oceano e das terras que o circundam é muito rica em recursos naturais. A Antártida, no extremo sul da terra, é um continente gelado, sem população permanente, rico em recursos naturais. O continente é protegido pelo tratado da Antártida, que permite apenas a sua exploração científica. Isso é muito importante você ter noção do do que que se trata isso. Se olharmos as nossas reservas de petróleo, por exemplo, você pode pesquisar, você vai ver que as reservas que existem na Antártida são imensas. são bem maiores que as que nós conhecemos hoje. Eliane, por que ninguém explora isso? Para que não houvesse um grande impacto ambiental. A fim de evitar catástrofes de proporções mundiais, foi assinado o tratado da Antártida. Nenhum país pode explorar essas riquezas. Por que o impacto dessa exploração seria muito grande para todo o planeta. Porém, dentro do tratado, permite aos países a exploração científica na Antártida. Então, as bases científicas, os países podem instalar lá. É por isso que esse texto fala o seguinte. É um continente gelado e sem população permanente. Então, é importante quando a gente pega um texto e observar os detalhes. Por quê? Porque muito do clima, em todos os outros continentes, nós vamos estudar e conhecer através dos estudos que vêm lá da Antártida. Essa riqueza, ela acaba sendo, para a sociedade, de um modo geral, muito maior do que a extração das riquezas minerais que existem na Antártida. Tranquilo? Nós temos as zonas térmicas da Terra, que se encontram divididas em zonas térmicas, são as zonas climáticas. Nós temos, na linha do Equador, nós temos os dois trópicos, aí vem a zona tropical. Zona temperada e a zona polar. Isso acontece devido à forma geóide da Terra e à inclinação do seu eixo central. Os polos são as regiões da Terra, norte e sul, que recebem a menor quantidade de calor. O inverno, por muito tempo, verão bem curtinho, e mesmo no verão, ainda faz fim. O baladarense lá vai sofrer muito. Vamos ver, indivíduo a esse clima rígido demais, nós vamos ver um pouquinho sobre a vegetação. Qual a vegetação que vai resistir a um lugar que tem mais ou menos dez meses do ano? Gelo e muito gelo. O verão, muito, dura dois meses aproximadamente. E mesmo assim, não é o que nós chamamos de verão. Muito longe disso. E nós bem sabemos que para uma floresta exuberante, nós temos que ter o quê? Muito calor, muita chuva. E nessas regiões nós não vamos encontrar essas características. E aí é importante a gente conhecer um pouquinho. Curiosidades de geografia física. Então nós vamos ver essa animação no Mozambique. Tá certo? Nós vamos ver sobre a taiga, que é uma vegetação também de zonas mais frias. E ainda a tundra, que é específica. Tá certo? E uma coisa interessante. Já que o pinguim a gente só vai encontrar no sul, nós vamos perceber que a tundra, nós só vamos encontrar no polo norte. Mas a tundra é a vegetação. Ok? Então, vamos ver esse vídeo. Vou voltar aqui um pouquinho. Observem bem que nós estamos falando da taiga. Não é para a gente confundir a taiga com a tundra. A taiga são as florestas de coníferos. Certo? E observem que as folhas não têm tanta variedade. O clima na taiga, percebam que é uma vegetação de altas latitudes. O predomínio dela é muito grande porque a rigidez do clima não favorece a habitação humana. A precipitação cai em forma de neve. E é uma vegetação que vai resistir a um período, um tempo muito grande, de frio. Certo? Os ventos, esses ventos polares, eles castigam muito essa vegetação. Então, existe uma certa uniformidade no tipo de planta. Ok? Agora nós vamos para um outro vídeo, em que ele vai nos mostrar a tundra. Que é uma vegetação que resiste a latitudes mais altas que essas, em um lugar extremamente frio. Ok? Nós vamos ver agora, quando falar sobre a tundra, é importante, porque, diferente da taiga, nós observamos aqui o seguinte, ela é uma vegetação rasteira. É uma vegetação que permanece coberta de gelo boa parte do ano. Então, ela não cresce muito. Lembra que, para que seja uma floresta exuberante, nós precisamos de calor e umidade. E é tudo que aqui não tem. Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Nós vamos passar aqui, mais um momento. Nós temos aqui na Islândia e vamos estar conferindo aquilo que eu falei para vocês. Ela é bem diferenciada do que nós vimos na taiga. Apesar de ser uma vegetação de clima frio, a taiga ainda nós temos o quê? Florestas, árvores, certo? Com uma certa homogeneidade. E, observem aqui, essas rochas na Islândia, elas são o resultado do choque de placas que acontecem nesse país. Que ele não está só para sair a lava do vulcão, não. Ele está ampliando essa Índia, certo? E aqui nós temos continente americano, continente europeu. Por quê? São duas placas que se chocam aí. E elas estão se distanciando cerca de dois centímetros por ano. Isso acontece o tempo todo e percebam que você não vê nem mesmo arbustos. Você vê, em alguns lugares, tufos da vegetação. E até nas construções das casas é importante, porque essa vegetação aí, observem nos telhados, é, inclusive, para ajudar a aquecer as residências. Está certo? E nós vimos, oi, a diferença, então, entre a taiga e a tundra, certo? E agora eu vou mostrar um pouquinho no mapa sobre essa questão, essas diferenças. Por que dessas diferenças na questão climática? Pessoal, nós vimos, então, a questão da diferença na vegetação. E como eu disse para vocês, nós não vamos encontrar no sul, olhem bem, a tundra. Por quê? Nós temos aqui o continente gelado da Antártida. Já no Polo Norte, nós temos, olha bem, nós não temos um continente específico aqui do Polo Norte. Mas nós temos diversas regiões de outros continentes que estão nas latitudes, nas altas latitudes do Polo. E é importante a gente entender isso, ok? Nós temos também outros animais que resistem a esse clima extremamente frio dos povos. Mas nós temos algumas outras perguntas que nós vamos voltar ao nosso slide para a gente estar fazendo durante essa aula. Ok? Vamos lá, então. Oi. Voltando aqui. Aqui nós vamos falar sobre a... Perdão. A circulação atmosférica, a temperatura entre a zona polar e a equatorial. Resultam que da circulação, que são influenciados por outros fatores, mas principalmente a distância, a latitude, que é a distância de qualquer ponto até a linha do Equador. Aqui nós temos a circulação atmosférica e que vai interferir no clima. Observem bem que elas saem do Polo, frias, olha o tom da seta, o azul, quando chega na linha do Equador. E essa circulação, ela acontece, olha, do Polo Norte e aqui o Polo Sul. Aí você precisa de entender que a latitude vai de zero grau no Equador a 90 graus sul e zero grau a 90 graus norte. Ok? Por isso que nós falamos, quanto mais alta a latitude, mais baixa é a temperatura. E é importante a gente entender. E outra coisa, tá? Que você, olha bem, quando nós giramos, não importa o lugar do mundo que você está. Mas, se você está aqui, você está na zona tropical e abaixo dos trópicos, na zona temperada. E nas altas latitudes, na zona polar. E é importante você entender. Quanto mais longe do Equador, mais frio é o lugar. Ok? Vamos voltar agora para a nossa aula, para a gente entender um pouquinho disso, está no nosso dia a dia. Que aí tem uma pergunta interessante. O que há de mudanças climáticas na onda de frio na Europa? É interessante. Se você tem reparado, nos últimos anos, cada verão, aí sai uma notícia assim. O dia de ontem foi o dia, por exemplo, no verão, opa, estou passando rápido aqui. O dia de ontem foi o dia com as mais altas temperaturas. Ou, no inverno, as mais baixas temperaturas. Em determinado lugar, bateu recorde de temperatura fria, muito baixa ou muito alta. E, às vezes, é o que aconteceu aqui. Enquanto que, na Europa, as temperaturas estavam muito baixas, uma nevasca muito grande, no polo, as águas do oceano, principalmente no polo norte, estavam derretendo com muito mais intensidade. Isso tudo, segundo os especialistas, é resultado da intensa atividade humana, da grande quantidade de gases que estão sendo lançados na atmosfera e que estão mudando o clima no planeta. A destruição das florestas, as ações humanas em todo o planeta Terra. Certo? Esse aqui, eu poderia usar o calor intenso no Brasil, porque nós percebemos, ao longo dos dias, que os verões têm sido mais intensos e também os invernos, por sua vez, mais intensos. Até mesmo a quantidade de chuva, ela tem... Muitas das vezes, cai uma chuva torrencial, passa-se um longo período com secas. A nossa conta de energia que o diga. Devido ao quê? Devido a grandes secas que a região sudeste tem sofrido. A Antártida já foi coberta por florestas há 250 milhões de anos. Isso os especialistas que nos dizem... E, perdão, e isso, esse desmatamento, tem influenciado. Mas, aqui na Antártida, ele não foi fruto da ação humana. É interessante a gente perceber isso. Por quê? Devido a acordos, nós sabemos que não foi um homem, mas foram fenômenos naturais. Ok? E aqui nós temos aonde nós buscamos o material para essa aula. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente. Sendo assim, eu vou insistir com você. Acessar a plataforma SMEDGV é muito importante e que ela aconteça todos os dias. Muito fácil. Aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, SMEDGV. Tchau, tchau. Até a próxima.